Capítulo 4, Iro do Traidor. Horas mais tarde, gravemente ferida e exausta, Maívi retorna cambaleante à relativa segurança de seu acampamento. A respeito dos planos do irmão. Tarde demais, senhora. As tropas de Illidan chegaram. Não conseguiremos escapar, mas talvez possamos pedir reforços. Convoque a mensageira. Ela precisará chegar ao litoral e voltar a Kalindor. Com um pouco de sorte, Xandô Tempestfúria chegará até nós antes de sermos derrotadas. Seja ágil, irmão. Só mandar o Kalindri ganhar uma fotogônios lá. A mensageira está em perigo. Protejam-na. Thor, Ilyssar, Teranal. Tá de sacanagem. Ao seu sinal. Já acordei. Já acordei. Não podemos ser forçados por dados terrestres. Beleza. Tem quimera? Ouro insuficientes. Não, mas eu posso mandar hipogrifos. Certo? Nosso tempo é curto. A justiça será feita. Terminarei a caçada. Onde devo atacar? Agora mesmo. A caçada aguarda. Onde devo atacar? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Temos que nos apressar. Apo é linda a natureza. Tá quebrando buraco aí, rapaz. Se afastes da caverna. Se afastes. Se afastes. Pela justiça. Senhora, descobrimos outro local de escavação. Talvez contenha um artefato do nosso reino ancestral. Vasculhe a escavação. Tomaremos o que estiver por lá. Se a deusa quiser, encontraremos algo que nos ajude a enfrentar Iridan e suas serpentes. A minha força é sua. A minha força é sua. O meu caminho está lindo. É, aqui não dá pra fazer nada? Claro. Acho que é só a naga que você tem que passar aqui. Senhora Canto Negro. Que sorte encontrá-la. Estamos perdendo tempo. Calma, meu filho. Estou fazendo dois por um time multitasking. Algum problema? Ai, meu Deus do céu. A tela que pisca branca é o trovão. O trovão. Não é o problema da live, não, tá? Ah, como é linda a natureza. Requer mais lenha. Estamos perdendo tempo. No fim, se aproxima. Eu não posso mais esperar. Eu não posso mais esperar. É muito perativo. Terminarei a caçada. Como é que eu chego nisso aqui? Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O meu caminho está lindo. Já acordei. Já acordei. Vou acabar rápido com ele. A minha força é destruída. A pesquisa é terminada. Aguarda. Eu não posso mais esperar. Beleza, beleza. O meu caminho está lindo. Conceda na perna, conceda na perna. Temos que nos apressar. A hora é a quarta. Temos que nos apressar aqui, mano. Picareta de mineração enferrujada. Chance de atordoar. Eita, maravilhoso. Terminarei a caçada. 50% de chance? Pô, mano. Quase um item do bota, já. Ela tem que subir aqui. Anudora. Anudora. Cadê o ancião dos hipogrifos? Não tem nenhum. Tem o que fazer, então. O jogo falou que não dá para ser... reforçado por dados terrenos. Não disse nada de dados voadoras. Os culpados sofrerão. Terminarei a caçada. Eu já ia perguntar, cadê a minha mensageira? Eu não posso mais esperar. Acabou a gente para rodar. Pesquisa terminada. Terminarei a caçada. Agora está a emoção da galera rodando aqui. Totalmente parado. A justiça será feita. Estalodrata. Temos que nos apressar. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Abraço de um. Oi. Abraço de um. Estamos perdendo tempo. Pesquisa terminada. Infelizmente, eu sou julgado pela Maíra. Só que eu não faço 47 ações por minuto. Ela fala que a gente está perguntei. O fim se aproxima. Olha, toma esse tumbo. Os culpados sofrerão. A hora é agora. O cajado da negação. Os culpados sofrerão. A caçada aguarda. Não, estou bem com os meus itens. Terminarei a caçada. O fim se aproxima. A justiça será feita. Eu não posso mais esperar. A voz da Maíra não é familiar para mim não. Assim, é familiar. Não sei de onde. A hora é agora. Mano, se a gente pode fazer hipogrifo e trazer por um lado, por que a gente não botou a mensageira no hipogrifo? A hora é agora. E caiu o questionamento. Os culpados sofrerão. Não dava tranquilo para colocar no... Sua vez. Ah, o jogo malandrinho. Não deixa eu fazer isso. Ah, jogo malandrinho. Não deixa eu colocar no hipogrifo. Estou pronta. Bonito, hein? A justiça será feita. No fim se aproxima. Terminarei a caçada. Onde devo atacar? Não! Temos que nos abraçar. Estamos perdendo tempo. Ai, caralho. Estou pronta. Eu não posso mais esperar. Os culpados sofrerão. O culpado sou eu, no caso. A caçada aguarda. No fim se aproxima. Não entendi o que fez isso aí que eu peguei. Nossa mina de ouro está se esboçando. Mas ok. Estamos perdendo tempo. A minha força é sua. A culpa não é minha que você tem coldawn no blink, minha filha. A hora é agora. Terminarei a caçada. No fim se aproxima. No fim se aproxima. Eu não posso mais esperar. Pesquisa terminada. Os culpados sofrerão. O meu carinho o carinho o carinho. A hora é agora. O fim se aproxima. Os culpados sofrerão. Tu estás indo ao meu carinho. Me olhe o carinho. Eu não posso mais. Eu não posso mais. O meu carinho o carinho é meu carinho. A mensageira conseguiu. Ela chegou ao litoral. Eu não posso mais esperar. A justiça será feita. No fim, se aproxima. Acho que ela tem que vir sozinha, né? Os culpados sofrerão. Não? Do fim, se aproxima. A caçada aguarda. Terminarei a caçada. Agora mesmo. Pesquisa terminada. Temos que nos apressar. Eu não posso mais esperar. A hora é agora. Venham, hipogrifos. Nossos guerreiros, nós estamos perdendo tempo. A justiça será feita. Temos que nos apressar. Nossa mina de ouro desmoronou. Estamos perdendo tempo. O que é agora. Minha maona de ouro desmoronou. Nossos guerreiros já descansaram. Nossos guerreiros já estão perdendo tempo. Temos que nos apressar. Não se apressar. E o quê? Então, nós temos que nos apressar. Isso é. Agora é agora! Agora é agora! Eu não posso mais esperar! Os culpados sofrerão! A justiça será feita! Estamos perdendo tempo! A caçada aguarda! Terminarei a caçada! O que? Vamos ver aqui! Vamos quebrar o portão aqui e continuar a viagem de barco! Agora a gente precisa quebrar o portão! A pesquisa termina! O fim se aproxima! Oh yeah! Agora temos vingança! A vingança nos dará força! Os culpados sofrerão! É a Dory? Também é a Dory? Não é possível! Caraca, eu nunca imaginei que eu ia ver a Dory putaça da vida! Os culpados sofrerão! Os culpados sofrerão! É... Acho que não precisa de barco não! Eu que estou fazendo merda aqui! O que? Estamos perdendo tempo! Temos que nos apressar! A justiça será feita! Olha a bicada! Bicada, 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 bicada! A caçada aguarda! A hora é agora! Os culpados! Eu não posso mais esperar! Temos que nos apressar! Terminarei a caçada! A hora é agora! A hora é agora! Os culpados sofrerão! Terminarei a caçada! Tem que ser por barco! Essa voz é top Cara, que é Elizabeth Swann, é verdade Também tem essa Minha cabeça está explodindo agora Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Eluna, permita que ela alcance Xandotempestfúria a tempo Caso contrário, pode ser impossível parar Ilidan Mas você está junto com ela